Música O que se fez, o coração se sente O corpo responde, o calma da mente Toma a volta nesse coração Fecha, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode se achetar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, olha em mim O meu coração é o teu lugar Nossa morada Eu te confio, a tua paz E fechar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eu te confio, eu te confio Diante da tua milagreira Eu te confio, eu te confio O coração sente O corpo responde, me ama O Cristo Solta a volta, esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode castigar Que você morava, que você morava Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar, a sua morada Eu te confio, nunca mais me deixaste Vossa morada é em mim 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 O meu coração é o teu lugar, a sua morada Eu te confio, nunca mais me deixaste Vossa morada é em mim 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 Vossa morada é em mim